Começam hoje e vão até o dia 22 de maio as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. O valor da taxa é de R$ 85,00 e deverá ser paga até 28 de maio. Quem optar pelo Enem impresso na hora da inscrição não poderá mudar para a versão digital, que é uma das novidades neste ano. Lembrando que a taxa de inscrição não é cobrada do aluno que fez todo o ensino médio na rede pública ou faz parte de família com renda mensal de até três salários mínimos, incluída no cadastro único para programas sociais. E as comunidades surda e com deficiência auditiva podem acessar o edital do Enem 2020, traduzido para a língua brasileira de sinais. O Inep disponibilizou no canal do YouTube todo o conteúdo do edital do Enem impresso. A iniciativa faz parte da política de acessibilidade e inclusão do Instituto, para ampliar as oportunidades de participação.